E uma outra coisa que a gente falou agora de anestésicos mais modernos, hoje em dia, Thais, o que você faz para mim, sempre ali com os pacientes, nas cirurgias, anestesia venosa total, que a gente fala que é sem usar gases anestésicos. É, vamos falar assim, é o must da anestesia hoje. É o must, é. São medicações que são infundidas o tempo todo na veia do paciente. Então, não tem gás inalatório. A gente faz só medicação venosa. Então, nós temos equipamentos em que a gente coloca a medicação ali e ele administra essa medicação na veia do paciente o tempo todo da cirurgia. Então, não tem risco de acordar, porque é feito o tempo todo. Então, o pós-operatório é muito mais tranquilo, porque o paciente acorda mais rápido, ele forma essa memória mais rápida, ou seja, ele desperta e tem consciência do que está acontecendo mais rápido. Então, ele é um paciente que vai andar mais rápido, menor chance de trombose. Ele é um paciente que vai comer mais rápido. Menos jejum, menos desidratação, menos alterações de pressão. Então, é um paciente que levanta mais rápido e consegue andar. E tem uma recuperação melhor. Então, é a melhor coisa. Menos náusea, né? Menos vômito. A gente não vê. Não pode ir ao operatório o paciente. Todo mundo fala, eu tive uma vontade de vomitar, vomitei, ele depois na anestesia. A gente não vê o nosso paciente vomitar. Não.